No nono ano, meu pai me muda de colégio falando, Sandro, agora você vai fazer um colégio curso. Eu quero que você seja oficial de marinha, eu quero que você entre para o colégio naval. Sabe o que eu fiz, Friends? Fui estudar em um colégio novo, onde o que acontecia? Os Friends lá resolviam essa questão em 20 segundos. Pedi o perímetro em 20 segundos, eles faziam. Eu, como assim? Ah, temos aqui o formulário, tinha lá um livrinho cheio de fórmulas e tal. Eles gravavam tudo e resolviam em poucos segundos. Cheguei para o professor e falei, professor, até entendi a fórmula, mas de onde vem essa fórmula mágica, onde eu vou te ensinar agora, a resolver em 20 segundos essa questão aqui? Ele falou, Sandro, chega aí. Desenhou um quadrilátero, circunscrito a uma circunferência e falou, olha o que eu vou fazer. Do ponto A ao ponto de tangência Q, você concorda que é a mesma medida do ponto A ao ponto de tangência P? Friends, isso eu sabia. Eu falei, sim. Ele chamou de XX. Ele, Sandro, mesmo vou correr aqui? Eu falei, vai, professor Fulvius, o nome. Y, Y, N, C, N, W, N, M, W, W. Perfeito. Sandro, o que você quer? Eu que prove a fórmula. Ele, então, é agora. MD é a mesma medida de Q. Vou chamar aqui de Z de Z. Ele falou, agora soma as medidas dos lados opostos. Eu, como assim? Aqui, soma B com CD. Eu falei, vou somar, beleza. Ele disse para eu somar AB com CD. Olha o que ocorre, friends. X mais Y mais E mais W. Anotei. X mais Y mais E mais W. Ele agora soma os outros dois opostos. BC e AD. Somei. BC mais AD. E olha o que acontece. X mais Y mais E mais W. Dá o mesmo resultado do de cima. Então, isso mesmo. Fica o ensinamento para você. Num quadrilátero circunscrito, a soma dos lados opostos são iguais. Logo, aqui, ele me pede o perímetro. O que eu faço? Eu pego AB mais CD, que são os lados opostos. É igual a quem? AD mais BC. E agora, eu substituo os lados. Aqui, ó. AB, tenho aqui 2X. CD, X. AD, X mais 1. E finalizando, BC, X mais 3. Sandro, qual é o intuito? Achar o perímetro, que é a soma de todos os lados. Letra para um lado, número para o outro. Aqui, ó. 3X igual a 2X mais 4. X igual a 4. Sendo X 4, substituindo, eu tenho 4 mais 3, 7. Aqui, 4. 4 mais 1, 5. E aqui, 4 vezes 2, 8. E agora, o perímetro do quadrilátero é 7 mais 8, mais 5, mais 4. Sandro, e agora? Só somar. Somei, ó. 7, 8. Mole. Somei. Deu 15, 20. 24 é minha resposta. Eu boto aqui e corro para o abraço. Friends, guarda essa informação. Compartilha esse vídeo, que é friend e ajuda a friend. Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal, que isso me motiva muito para mais vídeos assim para você. Lembrando que o canal está dividido em playlist para você estudar todos os assuntos de matemática. Tamo junto, rumo ao topo e dá o print que o quadro é seu. Obrigado, friends.